We can fly your way, we can fly your way, we can fly your way Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui no cocktail de lançamento do 044 Vila Rica O prédio da Gafisa, que mais uma vez chega a Santos, com um excelente produto, com um empreendimento de primeiríssima linha, de alto padrão Vocês vão conhecer os detalhes daqui a pouquinho E agora a gente vai só fazer uma apresentação com o Roberto de Perito Pinheiro, que é a gente de negócio da Gafisa Satisfação, né? A Gafisa sempre que vem para a Santos, lança empreendimentos em excelentes localizações, com excelentes projetos E sempre de muito sucesso, né Roberto? Sim, a gente já teve recentemente, no ano passado a gente entregou dois empreendimentos aqui em Santos Esse já é o nosso... O Avangard e o Colors O Avangard e o Colors E há três anos o Enseado das Orquídeas Que aliás eu fiz um empreendimento lá e apesar de ter bastante apartamentos, porque a área ali é muito grande, né? Ele vendeu muito bem, né? 500 apartamentos Foi super bem, todos tiveram sucesso, cada um com a sua história E esse aqui é muito especial, a gente cuidou com bastante carinho no desenvolvimento do produto Desde a compra do terreno, que foi uns três anos atrás, mais ou menos Eram algumas casas aqui na Vila Rica, que a gente foi comprando aos poucos Juntou a área que a gente precisava 2 mil metros quadrados, não é isso? 2 mil metros quadrados E fomos desenvolvendo o projeto aos poucos E colocando o produto certo no terreno certo Vamos para Lisboa, com a Eloy Fernandes É, olha, se a gente calcular o centro da Vila Rica, da chamada Vila Rica Exatamente esse ponto aqui, né? E são apartamentos aí, como o Roberto bem colocou, muito bem elaborados 3 em 4 suítes, 2 em 3 vagas de garagem Com todas as necessidades, com todos os requintes que um morador da Vila Rica requisita, né? É, a gente acabou... O projeto foi sempre com inspiração em Miami Você viu que a nossa fachada, ela é clean, ela é branca, com vidros azuis Com parte curva Então a gente criou o projeto muito bem feito A parte dos apartamentos, 3 em 4 suítes Todos com hall privativo Então, dando exclusividade E as plantas bem inteligentes Ficou muito legal o projeto A área de lazer, colocamos ela toda lá na cobertura Piscina com vista para o mar Academia com vista panorâmica Ficou muito legal A gente sempre comenta, né, Roberto? Que o momento especial para realizar uma boa negociação é esse momento O momento do lançamento, né? Que a pessoa tem aí um cardápio variado de apartamentos Que às vezes ainda estão iniciando E também até a flexibilidade da planta Que vocês permitem, é, eu acho dentro de um limite A gente tem uma área na Gafisa, que é a área de personal online Que faz toda a personalização de planta E durante, ao longo da obra Então o cliente pode escolher Que acabamento ele vai usar Que tipo de planta Se ele quer fazer com sala estendida Ou fazer um quarto com banheiro senhor e senhora Ele pode optar e a Gafisa executa durante a obra A gente vai fazer um papo com o Flávio Barros aqui da Abiara O Flávio, né, que está certamente muito entusiasmado, né, com esse lançamento Numa área, aqui na Vila Rica, não é, Flávio? Que é uma área que hoje em dia Oportunidade como essa, apartamentos em lançamento Prédios e empreendimentos em lançamento Raríssimo, né? Muito, muito raro mesmo, né? Um terreno espetacular Isso aqui é uma achada, uma raridade E a Gafisa vem com esse empreendimento maravilhoso Um detalhe muito importante Moradores já da região Moradores que já estão aqui há bastante tempo Não querem sair dessa região Não tinham uma opção de um empreendimento moderno Um empreendimento atual, né? Com toda a infraestrutura que alguns prédios da região não oferecem Estão vindo pra cá pra fazer essa migração Estão saindo de um prédio mais antigo De um prédio que já tem uma certa idade Pra vir pro 044 Gafisa Porque aqui ele encontra uma infraestrutura De um prédio muito moderno Estamos colocando as imagens do chamado Skyfloor, né? Que é o piso que está ali praticamente em contato com o céu São 25 movimentos para o empreendimento E ali no superior do empreendimento Do 44 Fila Rica Toda área de lazer Espaço fitness Playground, espaço kids Enfim, salão de festas Extremamente bem imobiliado Bem aproveitado, né? O paisagismo e o Roberto Riscala Toda a ambientação Da Patrícia Anastasiassas Que é um nome conhecidíssimo, né? Na arquitetura em nível nacional Fabulosa Realmente eles pegaram um terreno Que é raridade Que é mosca branca Como vocês costumam dizer E aí capricharam demais Né? Eles tinham essa responsabilidade Realmente um espetáculo E plantas muito bem resolvidas Muito bem elaboradas Então isso tudo Nos entusiasma muito Porque a gente sabe que vai entregar Para o cliente Algo realmente de qualidade superior Olha, mais um especialista aqui Participando do 044 Vila Rica Empreendimento da Gafisa Aqui no bairro mais cobiçado Da nossa cidade de Santos Da nossa região da Baixada Santista Lourenço Lopes Uma... A gente estava comentando isso, né? Um achado esse terreno 2 mil metros quadrados Hoje em dia na Vila Rica Eu pensei que não existisse mais É verdade É o último terreno Né? Falar a verdade Nesse quadrilátero Para isto Nós estamos convocando Aqueles amigos, clientes Pão duro Que gostam de pagar barato Né? Você sabe Com quem é que eu estou falando? Para vir logo Dos 69 apartamentos Só 16 Tem uma promoção A partir de hoje Acabou os 16 Nós vamos vender A preço de Vila Rica Porque hoje eu estou vendendo A preço de Gonzaga Ainda, né? Ainda Com os diferenciais que tem Nenhuma cidade do interior Tem isto E Santos não tinha Aparentemente 140 metros quadrados Com 3 suítes E elevador social privativo Aham Só para você A Real Está com os seus gerentes No plantão O atendimento aqui Não é panfletando na rua É um negócio Mais exclusivo Até porque Nós já temos 22 apartamentos 23 apartamentos vendidos Aham Porque teve uma parte Que os próprios donos Do terreno Eu não vendo terreno De jeito nenhum Eu quero comprar um apartamento Não é troca diária Mas O cidadão Vendeu o terreno E comprou Sabe da qualidade do bairro, né? Não O cara não quer sair daqui Só para a gente concluir Lourenço Uma dica assim Bem só para o nosso espectador aqui Em média quanto Médio quadrado aqui hoje Para esses 16 primeiros Que vão chegar? Nós temos a partir de 9 mil reais 9 mil reais É Bem Para a localização Para a estrutura do prédio Exatamente O mais caro Não passa de 10 mil e 500 reais Quem pagar agora 9, 10 Vai vender a 14, a 15 Vai, vai Porque a real Ela se preocupa Não em vender só o imóvel Dá resultado financeiro Claro Quando as pessoas Precisam da nossa consultoria Olha, ela acabou de chegar E aí nós já puxamos aqui Para bater um papo Para falar um pouco mais Sobre o 044 Vila Rica O 044 Vila Rica É um empreendimento Que a Gafis Está lançando aqui No bairro mais Sonho de consumo Não só do Santista Mas quem frequenta Toda a Baixada Santista Essa Flávia Télio Schmidt Gerente de marketing Esse tipo de empreendimento É aquele que tem que ser trabalhado Desde o momento em que Foi adquirido o terreno Projeto Marketing Todas as áreas Tem que apuxar demais Porque é uma raridade, né Flávia? Não, sem dúvida Como empresa A gente Com mais de 60 anos de história Com mais de 1 milhão de famílias Morando no Gafisa 15 milhões Mais de 15 Quase 16 milhões de metros quadrados Quase 16 milhões de metros quadrados Construídos A gente Tem muito orgulho De voltar para Santos Aqui a gente já tem Outros empreendimentos Entregues Com famílias Morando no Gafisa O 044 Vila Rica Para a Gafisa Voltar a Santos Com projetos como esse Realmente É incrível Aqui é uma joia rara O privilégio De estar a poucos passos Da praia Com unidades vista mar Também Que são bem valorizadas E o empreendimento Como um todo Com lazer na cobertura Com piscina Com playground Com salão de festas No térreo Diferencial para a cidade Vocês tem um programa Que permite Através do site Que os Potenciais compradores Possam acompanhar Cada etapa Da obra Está recebendo Dicas interessantes O programa Viver Bem É isso? Isso Todo cliente Gafisa participa Do programa Viver Bem O programa Ele possui Diversas parcerias Com grandes marcas Tanto de decoração Quanto Arquitetura Móveis Móveis Toda a parte Planejados E que a Gafisa Oferece Uma condição Especial Para quem é Cliente Gafisa Além disso No Viver Bem Você faz Todo acompanhamento Da sua obra Você tem Todo acompanhamento Financeiro Você tem Todas as informações Do seu empreendimento E com um clique É bem fácil E além do mais Todas as novidades Da empresa A Gafisa Tem muitas promoções Interessantes Para clientes Gafisa Que participam Que a gente Oferece Tanto Open House Como House Up Que são programas Da empresa Muito legais A gente faz Um sorteio No condomínio E um sorteado Ele ganha Sua festa De Open House Com seus amigos E com a Gafisa Fazendo todo O apoio Da festa Isso é bastante É um diferencial E é um boca a boca Legal da empresa Tchau Tchau, tchau.